12 horas e 11 minutos, a gente volta do intervalo e já traz mais um caso aí de polícia, porque nessa quinta-feira houve aí uma tentativa de roubo na saída de um banco que acabou em perseguição e tiroteio. Dois suspeitos e um funcionário de uma empresa foram baleados. O funcionário acabou morrendo nessa situação toda que causou pânico realmente aqui na zona centro-oce da capital, foi aqui próximo da nossa sede, da TV em Tempo, a gente acompanhou esse momento dessa perseguição aí. Os bandidos, os suspeitos que iam cometer esse assalto, esse roubo a esse empresário, não sabiam que a polícia estava na cola deles. E aí houve toda aquela troca de tiros, aquela confusão e uma pessoa acabou baleada. Doze horas e 12 minutinhos? Vem aqui comigo acompanhar os detalhes deste caso. Um homem foi morto na tarde desta quinta-feira por volta de 1h45 durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais na antiga rua Belém, no Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Os bandidos foram flagrados por uma equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que fazia investigação nas áreas de banco no Boulevard. Os criminosos abordaram um empresário de nome não divulgado. Ele estava em uma agência do Bradesco e saiu de lá com 10 mil reais. Os bandidos seguiram o empresário e a equipe policial percebeu a ação e também foi atrás. Quando a vítima chegou à empresa localizada na rua Belém, os bandidos anunciaram o assalto e pegaram o dinheiro. Os policiais que vinham logo atrás agiram. Houve troca de tiros. O homem que estava passando pelo local foi atingido e logo levado ao pronto-socorro. O dinheiro foi recuperado e entregue para o empresário. A equipe da DRF já está investigando uma quadrilha, uma associação criminosa que está agindo na modalidade saídinha de banco já aproximadamente um mês. São indivíduos de alta periculosidade que já praticaram vários roubos, inclusive um de 190 mil reais, onde havia um empresário dentro de uma caminhonete S10. Logo após esse crime, eles fugiram, foram para outro estado, ficaram por mais de cinco meses e aí nós tomamos conhecimento que eles tinham voltado, retornado para Manaus. Foi a partir daí que as investigações continuaram. Os dois bandidos que foram atingidos foram levados para o hospital pronto-socorro 28 de agosto e foram atendidos. Olha gente, essa pessoa aí que acabou sendo atingida com essa bala perdida, ele foi identificado como Heraldo de Azevedo Júnior de 33 anos. Ele era funcionário de uma empresa de TV a cabo e passava pelo local durante esse tiroteio. Heraldo chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele não tinha realmente nada a ver com a história e acabou sendo atingido. E o velório dele está sendo realizado nesse momento, né, do Heraldo de Azevedo Júnior de 33 anos e a nossa equipe está acompanhando, né, familiares e amigos muito, muitos comovidos e revoltados também aqui na tela. Vem comigo. É isso mesmo, Mariana? É isso mesmo, Priscila. E o que mais comove é que o funcionário da empresa de TV a cabo e internet, que passava pelo local na hora do tiroteio, foi atingido e infelizmente não resistiu. Heraldo de Azevedo Júnior, de 33 anos de idade, está sendo velado neste momento em uma igreja evangélica na comunidade Mundo Novo, Zona Norte de Manaus. Amigos e familiares do rapaz que morreu inocentemente estão inconformados com o crime e, ao mesmo tempo que prestam as últimas homenagens, também pedem por justiça. Heraldo Júnior deixou dois filhos pequenos. Os bandidos permanecem internados no hospital 28 de agosto e, assim que tiverem alta, serão levados a uma penitenciária aqui da capital. Vão responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mariana Rocha, para o Agora. Obrigada, Mariana, ela que está acompanhando aí, né, esse caso velório deste técnico de TV a cabo que estava realmente, passou no local em um momento errado, né? Não tinha nada a ver com a história, acabou sendo atingido com um dos disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu, né? Então, com certeza, esse caminho que ele estava passando aí é a rua, é o percurso que ele fazia todos os dias para chegar e sair do trabalho, né? A empresa de TV a cabo fica nessa rua, ele estava, ninguém tem informação ainda se ele estava chegando ou saindo do trabalho, o que acontece é que ele foi surpreendido com essa bala perdida, né? A gente tem a informação aí, a nossa produção está informando aqui, que esse funcionário estava saindo do trabalho no momento que houve esse tiroteio aí e acabou levando a vida dele. Familiares e amigos realmente são muito revoltados mesmo, né? A gente trouxe também ontem aquele caso, né? De uma mulher que saía da igreja ali na Avenida Silves e também morreu vítima de bala perdida, não tinha nada a ver com a história e acabou perdendo a vida, né? Os moradores também se revoltaram lá na Avenida Silves, fizeram aquela manifestação toda, o mesmo caso aconteceu aí com o Heraldo Júnior, de 33 anos, vale dizer que foi um crime planejado por essa dupla de assaltantes aí, de uma saída de banco, eles já estavam estudando o empresário com certeza, porque eles não dão tiro no escuro, essa é a palavra, eles estavam investigando realmente o empresário, sabiam com certeza que era uma quantidade alta de dinheiro que o empresário havia sacado do banco e acharam de interceptar, de roubar o empresário nesse trecho aí da Rua Belém, bem próximo à agência bancária, um trecho que fica bem pertinho mesmo do banco aqui, no Boulevard e a polícia já estava na cola dessa dupla, né? Interceptou os bandidos, teve essa troca de tiros toda e infelizmente uma pessoa, um trabalhador que não tinha nada a ver com a história acabou perdendo a vida. Mas a dupla, o que vale dizer é que essa dupla vai responder por latrocínio. E agora bora ver se aprende a mudar de vida e a mudar até mesmo de situação. A gente não tem ainda o estado de saúde do suspeito, de um dos suspeitos que realizou o assalto, mas até o fim do programa ou até mesmo no Jornal em Tempo, você vai poder acompanhar essas informações atualizadas. 12 horas e 18 minutinhos, seu Carlinhos, vem aqui comigo, seu Carlinhos, porque agora eu tenho uma dica para quem está acompanhando o programa da comunidade aí do outro lado. Quer ver só? Vem aqui comigo. Kiko, olha só o recado que eu tenho para você. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Veja esse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou em Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que o meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu só? Em Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Em Makeup Hair, seus cabelos vão ficar mais fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo Em Makeup Hair Queda Intensa. Em Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, viu? Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Em Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Em Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Tá aí, já tá aqui nas minhas mãos também. Deixei aí o Em Makeup, o DVD do Joe Guerra, uma das nossas atrações lá do Agora Festa deste sábado. Você já sabe, a partir das 7 da noite até as 11, muita música, muita descontração, dança, alegria com toda a equipe do Agora, lá na Avenida Itaú. Lembrando, no início do programa, olha só, vocês estão vendo fotos dos telespectadores assistindo o programa de fundo com o Joe Guerra, porque a foto mais criativa vai ser escolhida e aí você vai ter a oportunidade de levar esse DVD para casa. Mostra aqui, seu Carlinhos. Olha aí o DVD com o trabalho do Joe Guerra. A pessoa que realmente mandar a foto mais criativa vai levar para casa, disponibilizada pelo Joe Guerra, para acompanhar de perto esse trabalho. Joe Guerra, toca mais uma aí para a gente, canta mais uma, para dar uma aquecida e já chamar essa galera toda aí para ir lá no Agora Festa, né? Todos convidados, cheguem cedo, porque o negócio vai começar cedo lá, vai ser bom demais, como já é de costume, essa festa linda lá na Avenida Itaúba. E a gente não pode ficar de fora, então está todo mundo convidado, cheguem cedo. Queria aproveitar e mandar um beijo para todos os fã-clubes, nós que estão assistindo ao programa. Um beijo para vocês, para todas as nossas fãs, para toda a galera que curte o nosso trabalho. Um beijo, viu? E vamos de música, então. Vamos lá! E você me pisou, igual se pisa em bituca de cigarro. Você me usou, como se meu amor fosse descartável. Agora eu tô no bar do Araújo, bebendo de tudo, olhando as fotos dela no meu telefone. Tô tonto e mesmo assim quero outra dose, porque no som ao vivo tá rolando a nossa do Bruno e Marrone. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava, e de você não quero me lembrar de nada, Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava, e de você não quero me lembrar de nada, E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. E chora, meu gaiteiro, véi! Você me pisou, igual se pisa em betuca de cigarro Você me usou, como se meu amor fosse descartável Assim, e agora pro Lombardo Araújo Bebendo de tudo, olhando as fotos dela no meu telefone Tô pronto e mesmo assim quero outra dose O que é no som ao vivo tá rolando a nossa do Bruninho Marrone Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 whatever Ele falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Sei que falou tão bem que sem mim tá difícil As noitadas, os amigos não tão adiantando Sei que seu coração gritou por mim Na última bola sertaneja que o Didi tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei Quem sabe em casa canta É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, lagado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei verbado Fala de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando uma cobra Chorando Querendo me amar E não te esqueci Liga Para o teu trabalho